Programa Marcela Jardim Chicletinhos! Gente, eu tô muito feliz! A audiência tá indo cada vez mais pra cima! Ai, meu Deus do céu! Muito obrigada por todo mundo que tá mandando mais e-mails de dancinha! Muito obrigada por todo mundo, porque eu tô recebendo cada vez mais vídeos! E tá ficando cada vez mais difícil de escolher os 12 melhores! E pra começar a batalha de dancinha! Semana passada eu pedi pra vocês pra dançarem... Mexe, 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 dá uma empinadinha! Hoje eu acordei com uma vontade de mexer! Botei pra tocar o playlist do paredão! Já quem tem talento desafia, quero ver! Quando grave bater, jogue o bumbum no chão! Mar-se-la-jardim! Mar-se-la-jardim! E os 12 melhores vídeos, foi muito difícil de escolher, são esses agora! Agora! Mecha, mexe, 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 mexe! Dá uma empinadinha! Deixa, mexe, 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 mexe Dá uma quebradinha Deixa, mexe, 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 mexe Dá uma empinadinha Deixa, mexe, 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 mexe Dá uma empinadinha Deixa, 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 mexe, mexe, mexe Dá uma empinadinha Mecha, mexe, 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 dá uma quebradinha Hoje eu acordei com uma... Mecha, mexe, 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 dá uma empinadinha Deixa, mexe, 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 dá uma quebradinha Deixa, mexe, 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 dá uma empinadinha Deixa, mexe, 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 mexe Tá difícil, né gente? Então não se esqueçam de votar Que os três escolhidos vão vir aqui no desafio presencialmente Chicletinhos, a minha entrevista de hoje é com a Gabi Sayuri Ei Gabi, tudo bem com você? Oi gente, como vocês estão? Como você tá Marcelinha? Saudades de você Tô bem, muitas saudades também Vou fazer de fazer algumas perguntas Beleza, combinado Primeira pergunta Estou com saudades Eu também tô com saudades de você A gente tem que marcar de se encontrar logo, né? Sim, isso aí Como estão seus planos? Tá vindo música nova? Gente, os novos projetos estão vindo com tudo Músicas novas, estilos musicais novos Tô com uma composição minha No piseiro, no piseirinho Eu acho que o pessoal vai gostar bastante Tô muito feliz com o resultado E a gente vai dançar demais Tem muita música nova vindo Muitas danças, muitas novidades Que legal, deve estar o máximo Conta um pouco da sua carreira pra gente Olha gente, eu comecei com a minha carreira com dois aninhos Quando eu fui no programa do Raul Gil Aí em 2017 Eu passei no musical Fiz um teste entre 3 mil meninas Eu fui uma das 6 que foram selecionadas Foi lá pra fora O musical Les Piserables veio da Broadway Ficou em cartaz um ano lá no Teatro Renaud em São Paulo E foi demais Eu fiz a pequena Eponine E aí foi aí que comecei a fazer Comecei a fazer os testes Passei publicidade E aí eu comecei a mexer nessa parte das redes sociais Instagram, Youtube Enfim E até agora, graças a Deus, não parei Fui fazendo mais projetos, mais trabalhos E é isso Que legal Gente, eu fiquei chocada quando você falou Comecei com 2 anos Gabi, eu fiquei sabendo que você tem uma prima famosa Quem que é? Sim gente, tem minha prima que é a Maísa Não sei se vocês conhecem Gabi, eu tô doida pra gente se encontrar de novo Aquela viagem da praia foi super legal Verdade Marcelinha, tô com saudade já Amei com esse Natal Foi muito legal estar com vocês E vamos marcar assim pra gente se ver Pra gente se encontrar Sim, com certeza Então Gabi, muito obrigada Por você ter participado do meu quadro De participações especiais, né? Eu que agradeço, Marcelinha, pelo convite Vou aproveitar pra deixar minhas redes sociais aqui também Meu Instagram é ArrobaGabiAndorlariSaiuri Meu TikTok é Sayuri123 E meu canal é o canal da Sayuri Já sigam e me acompanhem também, gente Beijão Isso gente, segue muito ela Um beijo Gabi Tchau E meu canal é um abraço 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 se derrubando, a manobra se derrubando. Chiclatinhos, olha, queria contar uma história aqui pra vocês, eu estava fazendo uma live convidando pessoas aleatórias, e aí eu convidei uma fã minha pra participar da live, só que a conexão dela caiu. Fala pra ela, porque caiu a internet filha, vai, fala pra ela, o que você acha dela, fala com ela, que você assiste ela todo dia, fala. Aí eu fiquei muito triste e decidi fazer uma surpresa pra ela, olha o que eu fiz. Chiclatinhas, vim fazer uma coisa incrível pra uma menininha chamada Bia, pra quem não sabe, Bia é uma fanzaça minha, gente, ela é muito minha fã, e aí ela queria porque queria que eu visse na festa de aniversário dela, e eu vim, vim fazer uma surpresa pra ela, e de presente eu vou dar um kit de várias coisas personalizadas minhas pra ela, só coisa personalizada. e já já eu tô saindo pra encontrar ela, ai essa fã maravilhosa. Tchau. 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 O programa de hoje termina por aqui, Chiclatinhos. Então, pra terminar A música escolhida da semana é... Tum, tum, pá Tum, tum, pá Mãozinha pra frente vai descendo devagar Tum, tum, pá Tum, tum, pá Sobe e bate palma Tum, tum, pá Tum, tum, pá Mãozinha pra frente vai descendo devagar Tum, tum, pá Tum, tum, pá Sobe e bate palma Isso é Marcela Jardim, hein Fazendo um tum, tum, pá Vem, 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 vem Aqui, se liga no som Tum, tum, pá Quero ver todo mundo fazendo a coreografia Mandando e até o próximo programa Abre o chiclete Atenção Anecócio, hein, o vídeo Programa Marcela Jardim Todo sábado, às duas da tarde Aqui, no SBT TV Alterosa Tum, tum, pá 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 Tum, pá Tum, pá Tum, pá Tum, pá Tum, pá